Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho à tribuna hoje também para tratar de um assunto já abordado aqui com muita propriedade pelo deputado Bira do Pindaré, que é esse iminente corte nos repasses do Fundeb para o Estado do Maranhão e outros estados. Mas me atendo especificamente ao Estado do Maranhão, eu me impressiono com a capacidade do governo Temer de cada dia puxar mais uma maldade do seu infinito saco de maldades. Depois de congelar investimentos em saúde e educação pelos próximos 20 anos, agora, além de liderar um governo que está condenado ao fracasso, o governo Temer agora aparece com essa, punindo aquilo que há de essencial, aquilo que há de mais sagrado, que é a educação. Quanto mais a educação básica, ou seja, com esse corte de repasses, o governo federal vai afetar exatamente o ponto mais sensível, o segmento da educação que tem que ser estimulado, que é o ensino fundamental. O ensino fundamental que é desejo de todos, inclusive o governo do Maranhão, mesmo não sendo atribuição do governo do Estado, tem oferecido préstimos aos governos municipais, por exemplo, com o programa Escola Digna, reconhecendo que para que o ensino médio possa se desenvolver, é necessário o investimento, é necessário que o ensino fundamental esteja bem. E aí o governo federal vai na contramão da história e sacrifica os já tão sacrificados financeiramente municípios com esse corte de recursos. O que vai acontecer, se isso se confirmar, é que possivelmente alguns municípios deixarão de cumprir com suas obrigações, inclusive de folha de pagamento, punindo assim os profissionais do ensino, professores e administrativos, e claro, os alunos que terão prejuízos a partir do momento que os professores e funcionários administrativos não receberem os seus salários. Espero que as bancadas, a bancada maranhense, ela se mobilize, vi já, inclusive, a manifestação, as manifestações dos deputados, o Everton Rocha e Rubens Pereira Júnior, neste sentido, condenando esta queda no repasso do Fundeb, mas é importante que a bancada toda, dos 18 deputados federais, dos três senadores, independentes de lado político de coloração partidária, se mobilizem para evitar que este verdadeiro crime contra o Maranhão possa se efetivar. Não é possível que o governo consiga fazer tantas maldades quanto o governo Temer tem feito com o país. Também pudera. Um governo que começou da forma que começou, é ilegítimo por natureza, não tem o reconhecimento e a legitimidade populares. É um governo sem passado, sem presente e sem futuro. É um governo que, ao se confirmar o que nós estamos vendo, vai ficar marcado como o governo que retirou direitos do povo brasileiro, que já fez um tanto de maldade e que agora reduz recursos para a educação e luta para retirar direitos, alterando, reformando a Previdência, assim como retirar conquistas históricas no que diz respeito à legislação trabalhista. Esperamos e torcemos que isso não ocorra e que a nossa classe política, os nossos representantes em Brasília, mobilizados, possam defender os interesses do Estado do Maranhão. Muito obrigado.